Eu assisto LatinoCNTV, e você? Pai alemão, mãe inglesa, converso agora com Johnny Bravo. E aí Johnny Bravo, Bravo, Johnny Bravo. Um vídeo desanimado, é Johnny com Johnny Bravo e é uma longa história. Que mistura, hein? Por isso é alto assim desse jeito, grandão? 1,90m, não sou tão alto assim não. Eu tenho 100kg, tenho 1,90m, sou um cara grande, mas eu sou um cara gigantesco. Sangue europeu, se sente mais europeu, mais brasileiro, quantos por cento tem aí? Mamãe é brasileira, mas é filha de ingleses, meu pai é alemão, mas eu fui criado pela minha mãe, conheci meu pai já adulto, né? Meu pai é daquela região da Bavária, lá onde você vive, né? E aí tem muita mistura, tem um tio que é francês, eu tenho minha bisavó era judia, tem... Ih, é tanta coisa, tanta coisa. E fala alemão? Não, não. Eu conheci meu pai com 16 anos. Falo inglês e falo espanhol, porque eu fiquei muito tempo rodando pela América do Sul, conheci quase toda a América do Sul. É mesmo? Mas você morou também na Europa, né? Morei, morei na Europa, morei um tempo em Londres, morei um tempo em Paris e visitei, né? Visitei a Hungria, visitei a Áustria, visitei a Holanda, visitei a Itália, não conheci a Alemanha. Não conheci a Alemanha e não conheci a Espanha, sou louco pra conhecer a Espanha. Eu falo espanhol, mas aprendi a falar espanhol na América do Sul, né? Mas tem tempo ainda, pode conhecer ainda. Tem, tem, graças a Deus ainda tem bastante tempo. A vida tá só começando. Pois é. E me diz uma coisa, quando tão cigano assim, viajando tanto, quando você parou e falou assim, quero ser ator? Olha, é uma história muito louca. A minha mãe, ela era de teatro, né? Então eu fui criado na coxia ali, ajudando, assistindo e aquela história toda. Mas eu queria ser músico. Então eu fui estudar música. Então eu fui correr atrás de ser músico, mas em um determinado momento da minha vida as coisas foram se modificando. Eu fui trabalhar em rádio porque eu queria que tocasse minha música e comecei a fazer humor em rádio. E começaram a me chamar pra uma série de coisas e nunca mais parou. E quando eu via, eu estava exercendo a função de ator. Gosto muito de fazer música ainda, gosto de cantar. Cantavam? É, foi se tornando uma paixão e o comediante tomou conta. Fazer rio é muito bom. Você tá há quanto tempo no Zorra? No Zorra? No Zorra Total eu comecei de 2004 pra 2005, alguma coisa assim. Fazia participações, muitas. Depois veio o meu personagem, o Brutão. Tive alguns que não ficaram muito tempo. Teve uma época que eu fazia, eu fiz um tempo num quadro do Melhores do Mundo. Uma dupla com um baixinho, o Heitor, que era isso antes do Brutão. Era um alienígena pequenininho, que ficava zangado e virava um alienígena grandão, que era eu. Era engraçado, a gente fez algumas vezes esse personagem. Mas aí depois veio o Brutão. O Brutão ficou dois anos no ar. O Brutão me fez conhecido nacionalmente, internacionalmente. O Zorra é assistido em vários países. O seu nome artístico ficou Johnny Brabo. E é Brabo, né? Não é Brabo. É Johnny Brabo. É Johnny Brabo. Eu trabalhei um tempo no Sistema Globo de Rádio. Eu fazia um programa de humor com os caras. Eu saí do programa e eu não estava me dando bem. Eu pedi para sair e o diretor falou assim, não, cara, eu queria que você fizesse um programa seu. Me deu uma hora e falou, faz um programa seu. Eu não tinha um nome. E aí eu passava ali na rua do Russell e os molequinhos ficavam me chamando de Johnny Brabo, do Desenho Animado. O que será, né? Johnny Brabo, Johnny Brabo, Johnny Brabo. Eu tinha um topetão na época e eu era mais... Louro ou você nunca foi louro, não? Não, eu sou esse louro escuro aí que você está vendo. Não, eu já usei o cabelo pintado igual o Billy Idol na época que eu contava rock'n'roll. Aí eu... Começaram a chamar de Johnny Brabo. Eu cheguei na rádio e o cara falou, qual vai ser o nome do programa? Você bota Johnny Brabo Show. Aí eu comecei a fazer. Com três meses, começaram a ligar reclamando que não podia usar o nome, que a Cartoon Network podia processar, parará. Eu fiquei assustado, falei, pô, o que eu vou fazer? Eu estava entrevistando um músico de uma banda chamada Blues Etílicos, que é o Claudio Bedran e ele é advogado. Aí ele falou assim, ó, não fica assustado não. Você muda toda a grafia do nome, registra e segue a tua vida. Aí eu fiz o Johnny com o E, Brabo com o B, registrei. Daquele dia em diante, a minha vida mudou completamente. Eu comecei a trabalhar sempre com comédia, sempre com comédia. Minha vida passou a ser a mais engraçada. E eu assumi esse nome de uma maneira que há dez anos ninguém me chama pelo meu nome. Fala aí pra gente qual é o seu nome. Verdadeiro. Roberto Rountree Hedler. É mesmo? Nossa, super inglês, né? É, mas eu não... Eu nem gosto muito que me chamem pelo meu nome, porque o Johnny, de 2000 pra cá, né, são onze anos que eu uso esse nome. E as pessoas me chamam de Johnny, Johnny, Johnny foi e minha carreira realmente começou a acontecer de uma maneira muito legal. E eu nunca fiz numerologia nem nada, tá bom assim, eu não mexo nisso. No começo as pessoas zombavam, achavam esquisito e tudo. Hoje em dia me respeitam. Hoje em dia eu sou respeitado no meio. Eu estive em festivais de teatro, eu estive em várias situações que muitos adorariam estar e não puderam, né? E eu estou com esse nome. Então é o meu nome. É legal e é um nome bem marcante mesmo. E me diz uma coisa, hoje vocês vão fazer um photoshooting, né, pra... Pra peça. Exatamente, pra teatro. Fala um pouquinho da peça. É um projeto novo, né, Desirê Oliveira, Taíde Arco Verde e eu. É maravilhoso estar trabalhando com os dois. São duas pessoas que eu conheço há muito tempo. A Taíde me conhece de quando eu era novinho, novinho, que eu era modelo. A gente se conheceu muitos anos atrás. Também fui modelo quando tinha vinte e poucos anos. Vinte anos, dezenove. Desirê também. A Desirê eu conheço há muito tempo também. A Desirê eu conheci, ela era bailarina, né, e são amigos. E nós estamos sendo dirigidos por outro grande amigo, que é o Gugu Alimecha. Que é um cara fantástico, fabuloso, um dos grandes nomes da comédia brasileira. A estreia agora em outubro, né, Peça? A gente estreia agora em outubro. E a gente tá aqui hoje, né, fotografando, é, pro material promocionado a peça. E com a presença dessa mulher linda que tá aqui. Obrigada. Vocês que têm sorte aí na Alemanha, de ter uma mulher tão bonita como essa na tela de vocês. Obrigada. E me diz uma coisa, é, essa continuação, trabalho na televisão, trabalho, já virou família? Já, já virou família. O Zorra Total é uma grande família, o Sherman é um paizão. Sherman é um cara que ele, ele descobre a gente, né, ele é um descobridor de talentos. E ele toma conta ali da família dele. E entre nós, nós vamos desenvolvendo aqueles laços de amizade. E aí os trabalhos vão saindo da televisão pro teatro. E ele não tem, é a ordem natural das coisas, né? Tá bom. Obrigada, não vou mais atrapalhar não, porque eles vão fotografar a gente agora e eu vou filmar pra vocês. Vocês vão ver também, né? Então, obrigada, boa sorte na merda, né, pra peça. Pra todos nós. Pra todos nós, né, por que não? Obrigada. Nada, obrigado a vocês todos. Muito obrigado. Taíde, Desirê Oliveira, Johnny Bravo, fotógrafo Ricardo Diniz. Peraí, isso. Pra cá, Johnny. Aí, isso aí. Mais uma. Tó, tá? Tó, tá? Tó, tá?